Júlio é barbeiro, tem 26 anos de idade, trabalha neste salão em Vitória e é um homem trans. Quando foi mudar o nome de nascimento, em 2018, se deparou com uma enorme burocracia e a necessidade de apresentar laudos psicológicos. Por sorte, em dezembro daquele ano, uma mudança no entendimento da justiça facilitou o procedimento. Precisaria dos laudos, precisaria do terapeuta, precisaria passar por todo o processo, para uma autorização de uma terceira pessoa, para depois, talvez, começar o processo, que também é difícil. O processo de endocrinologia também, na época que eu fiz, não tinha nem conhecimento prático sobre o assunto. Foi o Conselho Nacional de Justiça que autorizou os cartórios a realizarem a troca de nome das pessoas trans sem a necessidade de apelação judicial. E em junho do ano passado, uma lei federal estendeu o direito para todo e qualquer cidadão. Em 2023, até o momento, 93 pessoas trocaram o nome de batismo aqui no Espírito Santo. No ano passado, foram 101. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN. Esta psicóloga lista outros motivos, além da identidade de gênero, para o desejo de mudar de nome. Pode ser uma insatisfação com o próprio nome, pode ser a adoção, pode ser por conta de separação, divórcio. Um nome pode gerar constrangimento social, pode ser fonte de um estressor muito grande e até mesmo gerar um transtorno decorrente disso. O Conselho Nacional de Justiça facilitou o processo da mudança de nome, mas não quer que as pessoas façam isso simplesmente para deixar para trás um crime cometido ou uma dívida. Por isso, existe a exigência da apresentação de uma série de certidões negativas aos cartórios na hora de dar entrada no processo. E é muito importante que a gente também conche que esse procedimento, ele é feito através da reunião de documentações e certidões que buscam fazer com que essa pessoa que deseja alterar seu nome não a faça de uma forma prejudicial à coletividade. Então, não utilize isso de uma forma criminosa, por exemplo, para mudar o seu nome e se eximite qualquer tipo de obrigação. Independentemente do motivo, para quem sente necessidade de trocar o nome de batismo, se trata de uma questão de dignidade e cidadania. Facilitou muito o processo e espero que tenha ajudado bastante pessoas, com certeza.